O nosso primeiro mito do Breaking Heavy vem do Tik Tok. No vídeo, galera, basicamente, a garota, ou garoto, não lembro bem, ele pega uma casa, na casa número 21. Então, vamos até lá pra conseguir pegar essa casa. Ih, rapaz, já tem gente aqui. Ih, 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 ih. Ó o pessoal do Rainbow Friends. Será que a casa é desse cara? Se for, eu vou... Cara, eu vou pegar aqui o cofre dessa casa. Ah, mas essa casa não tem cofre. Como que eu vou conseguir tirar o cara dessa casa? Essa casa, meu Deus do céu. Não, 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 não tem problema. Eu vou pegar em outro lugar. Mas eu espero que esse mito funcione em outro lugar. Então, bora lá. Bom, eu vou pegar aqui na frente da outra casa mesmo. Ó, peguei na 18, ele tá na 21, eu vou pegar aqui mesmo. Ah, e a casa que a menina pega, essa daqui, ó. Todo mundo consegue pegar porque ela não é prêmio. Então, se você quiser fazer esse mito, testar ele, você consegue, beleza? Bom, a casa já carregou e ela tá com a decoração de Halloween muito bacana e muito top. Então, vamos pegar e entrar aqui e acessá-la. E lá no vídeo do TikTok, o garoto fala pra subir até o quarto master, que seria o quarto principal, que eu acho que é esse, né? Então, eu já tô aqui. Bom, aí ele chega nesse quarto principal e ele fala pra, tipo, olhar pra cima porque vai aparecer uma pessoa. Então, vamos testar no 5, 4, 3, 2, 1. Caraca, aí, tá, esse cara não veio lá em cima, mas ele apareceu aqui, ele vai explodir meu cofre. Pronto, tirei. Cara, quase que deu certo, o cara veio pela porta, mas não veio aqui por cima. Então, eu acho que esse mito é falso, né? Mas eu acho que tem que fazer mais coisas, pera aí. É, galera, o mito era só esse mesmo que apareceu uma pessoa aqui em cima e realmente não apareceu. Apareceu esse cara aqui, eu vou dar permissão aqui pra ele, já que eu nem vou usar a casa, cadê? Colega de quarto. O nosso próximo mito é no arco do Breaking Heavy. O arco, basicamente, é essa ponte gigante, quer dizer, não é uma ponte, mas é um arco, né? É, eu acho que é um arco e a gente tem que subir até o topo, então, bora lá, correndo. Bom, galera, já tô chegando aqui no topo e o que que a gente vai fazer? No vídeo lá do TikTok, basicamente, a garota, ela pega um cavalo. Vamos pegar o cavalo aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Ué, cadê o cavalo? Achei, achei, tá aqui, ó. E vamos colocar o cavalo aqui. Meu Deus, eu não sei se eu tenho que pegar ele. E, cara, no vídeo, ela meio que sobe no cavalo e daí ela pula. E quando ele cair ali no chão, a cor do cavalo vai mudar. Vamos ver se isso daí é verdade ou não. É, eu acho que funcionou, não tenho certeza. Quer dizer, o cavalo mudou de cor, então eu acredito que foi um mito verdadeiro. Ou foi um bug, não sei. Mas vamos pro próximo. Na verdade, galera, o bug ainda não acabou, o mito, no caso. A gente tem que colocar o nome do cavalo de Horse Hashtag 1. Beleza, colocamos aqui o nome do cavalo de Horse Hashtag 1. Agora, simplesmente, ela sai andando com o cavalo até o shopping. Ou seja, a gente vai ter que ir correndo até o shopping. Bora, cavalo. Meu cavalo é bem devagar, galera. É, vai demorar um pouco? Não, o shopping já tá aqui na frente. E ela meio que estaciona o cachorro. Que cachorro, velho? O cavalo aqui no estacionamento dessa vaga aqui, ó. Vamos deixar o cavalo aqui. Vamos sair dele. E vamos entrar aqui dentro. Aí ela vem aqui pra pizzaria e vem aqui. Aí o que ela faz aqui dentro, galera? Ela acende esse negócio. Será que se eu ficar aqui dentro eu pego fogo? Vamos ver. Meu Deus, tá saindo uma fumaceira, velho. Cara, se eu pegar fogo isso aqui vai ser muito engraçado. Porque eu nunca vi ninguém pegando fogo. Tá pitando um negócio. Ué. A fumaça simplesmente parou. Poxa, tinha um fantasma ali? Ah não, era uma moça. Meu Deus, eu achei que era um fantasma, velho. Mas enfim, depois que ela acende esse negócio, ela sobe pra cá, pro... Pro primeiro andar, né? E depois vem aqui pro Happy Burger. E entra também no mesmo local. Beleza. Aí aqui em cima, galera. Ela simplesmente sai acendendo tudo. Vamos colocar no máximo. Esse daqui também. Beleza. Conseguimos acender tudo e vai começar a pegar fogo. Será que aqui eu pego fogo? Aqui eu tenho certeza que eu pego, eu acho. Vamos ver. Meu Deus, meu bumbum tá pegando fogo, velho. Meu Deus, eu peguei logo. Seu consucu, seu consucu. Corre, eu botei aqui no verde com o cara, meu Deus. Tô me pegando fogo, sai. Calma, eu tenho que apagar, eu tenho que apagar. Corre, 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 corre. Onde eu posso ir apagar, meu Deus do céu? Onde? Corre ali na água, na água, na água. Aqui na frente, bora, 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 bora. Pronto, pronto. Consegui me salvar, velho. Mas enfim, vamos voltar ali pro shopping. Porque a gente ainda não concluiu o bug. Então, bora lá. E a moça aqui tá vestida de Halloween, ó. Que bacana a roupinha dela. Deixa aí nos comentários qual nota você daria pra essa roupinha. Porque tá bem chilosa. Mas enfim, vamos subir aqui. Vamos voltar aqui pro Rapper Burger. E eu creio que aqui a gente já concluiu tudo. Então, vamos pra próxima etapa. Meu Deus, galera. A moça que eu estou me elogiando tá atrás de mim. Corre, 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 corre. Ela caiu, ela... Ih, meu Deus. Eu não quero fazer exercício, não. Sai, sai, sai. Cadê? Cadê ela? Meu Deus, ela tá aqui. Ela tá aqui. Corre, corre, corre. Sai, sai, mano. Eu tô fazendo nada, velho. Ela tá com um fantasma ali. Certeza que o fantasma tá fazendo ela fazer essas coisas. Calma, moça. Fica aí. Eu não tô de fazer nada. Eu tô aqui quieto. Ó, será que ela parou? Ó, ela tá vindo. Espera, corre, 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 corre. Pro outro lado, corre. Espera. Ó, ela tá tentando vir atrás de mim, velho. Deixa eu só fazer o mito, por favor. Tá, ó, calma. Ó. Sai, moça. Sai. Se esconde, se esconde. Ó, ela desceu. Foi embora. Acho que foi, né? Ela foi embora. É, ó, ela indo ali. Beleza. Ou será que ela vai voltar? Não, acho que não vai voltar, não. Aí, feito isso, rapaziada. A gente acendeu tudo. Vamos pegar aqui o lanche. Vamos levar ali pro cavalo, né? Porque o cavalo também tá com fome. Então, vamos levar pra ele. Porque a gente vai ter que levar também, de qualquer forma. E vamos subir no cavalo aqui, ó. Pera. Pronto. E ela depois vai aqui pro mercado do Brooking Heavy. Vamos acessar aqui. Beleza, acessamos. Beleza, galera. E aqui no mercado, ela sai do cavalo. Vamos sair aqui, ó. Ela deixa esse negócio, essa bandeja aqui em cima. Bonitinho, ó. Pronto. Deixamos aqui. Beleza. E olha o que que ela faz. Ela vem aqui, pega uma maçã. E dá cinco mordidas. Uma. Cadê a segunda? Duas. Beleza. Cadê a terceira? Três. Falta duas. Vou correr pra ele comer mais rápido. Corre. Quatro. Falta mais uma. Corre, 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 corre. Cinco. Pronto. Eu vou dar um pedaço aqui pro cavalo. Será que ele quer? E aí, cavalo. Você quer uma maçãzinha? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Não? Tá bom. Então eu nem ia te dar mesmo. Mas enfim. Vamos pra próxima etapa desse bug, desse mito do Burkinhead. Depois disso, galera, ela sobe no cavalo. Vamos montar aqui no cavalo. Beleza? E vamos até o cabeleireiro. Tá tendo baladinha. Ba, ba, baladinha. Será que meu cavalo sobe aqui? Mano, eu vou levar meu cavalo na balada antes. Calma. Tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Aí ela leva aqui pro cabeleireiro. Vamos entrar aqui no salão. Beleza? Chegamos aqui. Fique tranquilo. Ela sai do cavalo dela e vem nessa máquina aqui. Deixa o cabelo meu que loiro. Vamos lá pintar. Mano, será que eu vou ficar estiloso? Se eu não ficar estiloso, eu vou ficar triste. Vamos ver. Meu Deus do céu. Mano, deixa aí nos comentários se eu fiquei estiloso, galera. Deixa aí que eu vou estar vendo tudo, beleza? Agora ela muda o nome dela e coloca... Pera, sai essa aqui de cima. E coloca assim, ó. ED. Pronto. Vou colocar aqui. Eu não sei se é da cor vermelha. Eu vou colocar da cor vermelha e depois ela pega o cavalo e vai lá pra prefeitura. Pra direção da prefeitura, na verdade. Beleza, galera. Aí ela vem pra cá e ela fala pra dar tchau pro cavalo. Então vamos dar o tchau pro cavalo. Adeus, cavalo. Foi muito bom. Tito aqui. E adeus, amigão. Tá? Como que eu tiro o cavalo? Meu velho, eu não lembro. Aqui, acho que é aqui. Pronto. E agora ela faz o seguinte. Ela vem pra trás dessa placa aqui. Beleza, galera. Mas antes de eu continuar esse mito com vocês, eu tenho um desafio. Eu duvido vocês se inscreverem no canal e deixarem seu super like. Quem fizer isso, eu vou estar adicionando o Roblox. Então já conhece o nome do Roblox aí nos comentários. Beleza? E bora pro vídeo. Bom, agora ela sobe em cima dessa placa e ela dá meio que um backflip. Vou pegar aqui. Cadê? 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 Backflip. Backflip. Uai, cadê? Alegria, surpresa, machucar-se, bordas, deitar, snick, agonia, virar pra trás. Aqui, virar pra trás. Pronto. E dá-lê. Tá, e ela desce aqui e pega uma motinha aqui na frente. Vou pegar a nossa motinha. E vamos fazer. Ai, subi errado. Mas antes a gente tem que mudar a cor da moto pra laranja também. Então bora lá. E agora a gente vai até a escola do Brookhaven pra finalizar o nosso mito aqui. Bora lá. Bora, 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 bora. Eu vou entrar com moto e tudo. Nem sei se é pra entrar com a moto, né? Mas beleza. Ih, não sobe não, véi. Tá, agora a gente tem que tirar a moto do Brookhaven. Vamos tirar ela também. Igual o cavalo. Adeus, mo... Pera, eu tirei a moto muito antes, mas ela tem os motos e foi muito bom te ter. Mas enfim, agora ela sobe aqui a escada do Brookhaven e pega a guitarra. Ou será que é o violão? Eu vou pegar o violão porque o violão é mais bonito. E desce as escadas. Agora, galera, a gente tem que dar TP na casa 21. Meu Deus, véi, tá começando a chover, cara. Por que será que tá chovendo? Será que é porque o mito vai dar super certo ou não? Cara, na verdade, minha casa já tá aqui. Mas eu vou tirar essa casa e eu consigo colocar outra? Ah, acho que eu consigo. Eu vou tirar ela e vou pegar aqui na 21 porque era pra pegar na 21. Porém, eu não lembro qual casa que é, véi. E agora? Será que eu... Mano, pera, eu vou... Uai, o que que tá tendo aqui? Te adoto o que? Uai, pera. Não entendi nada do que tava ocorrendo ali. Deixa eu ver. Aqui, esse cara... Oh, ele tem uma asa... Meu Deus. Cara, ele tem rosquinhas na orelha, véi. E um... E um cara... Um cara de pretzel no ombro dele. Que que é isso, véi? Que que tá acontecendo aqui no Breaking Heavy? Oh, a casa dele é essa. Tá, mas enfim. Vou voltar aqui pro nosso mito. Deixa eu ver qual casa que eu tenho que pegar aqui. Pra gente conseguir fazer o segredo funcionar. Tá, galera. Basicamente, a casa que a gente tem que pegar é a universitária. Então, vamos colocar ela aqui. Cadê? 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 Aqui, achei. E agora eu tenho que esperar ela carregar, né? Pra gente conseguir dar continuidade ao nosso bug. E finalizar e ver o que que vai acontecer. Porque, cara, eu sinceramente tô muito curioso pra saber o que que vai acontecer. E vocês, tão curioso? Deixem aí nos comentários antes de vocês verem o que que vai acontecer, beleza? Então, já comenta agora. Eu vou te dar um tempinho, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Pum, acabou o tempo. Então, se você não comentou, você tá perdendo tempo. Ei, 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 ei. Então, bora continuar aqui. Vamos entrar na nossa casa. Agora, o que ela faz é simplesmente vir aqui na banheira. Feita aqui. Beleza? E ela aperta pra tocar a música. Não sei porquê, né? Mas vão colocar pra tocar a música. Não entendi muito bem também, não. E agora ela fala pra apagar todas as luzes da casa. No caso, é essa. Será que tem mais luz? Meu Deus do céu. Parece que acabou a luz na cidade do Burkett. É essa daqui. Será que ali embaixo tem mais luz também? Ó, tem essa daqui. Como que eu apago essa? Aqui? Aqui, beleza. Tem mais aqui no lugar secreto? Será? Meu Deus, eu tô vendo é nada, véi. Aqui, acessamos. Acho que aqui não tem luz também não, né? Tem. Onde que eu apago, véi? Cara, acho que nem preciso apagar essa daqui pra falar a verdade, galera. Porque, tipo, não vai atrapalhar em nada. Então, vamos pegar essa aí aqui, ó. E vamos voltar aqui pra cima, né? Mano, tá muito escuro, véi. O que que eu tô fazendo da minha vida, galera? O que que eu tô fazendo, cara? E depois ela fala pra convidar os amigos pra fazer a mesma coisa e desligar as luzes. Porém, eu tô sem amigo. Então, eu vou pedir uma ajuda de vocês. Compartilha esse vídeo pra um amigo seu. Pra gente ter vários amigos e se juntar pra fazer isso em todas as casas do Burkett. Então, mano, já manda pro seu amigo, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, já dê seu super like, compartilha o vídeo pra um amigo seu. E se você for novo no canal, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando aqui. Um beijo, um abraço, é nóis. Fui!